olá galerinha do youtube sejam bem para mais um vídeo e hoje eu estou aqui com vocês para mostrar os cartes que eu comprei hoje só que eu estava no carro e eu abri então não deu para fazer vídeo mas eu sempre mostro para vocês os cartes que eu compro né então vou começar aqui eu comprei tudo isso aqui de cartes vou mostrar que o primeiro o primeiro que é do miraculous aqui ó aqui traz está escrito miraculous as aventuras de led book cast collection aqui está escrito marinete miraculo miraculoos marinete ela é uma menina alegre doce e alegre não ela é uma menina doce e alegre mas bastante trabalhar atrapalhado e tímida então se você estiver assistindo esse vídeo e eu vou dar mais duas cartinhas repetidas para você e você vê que calma calma meu amigo da escola agora vou mostrar outra cartinha que é sabine sheng sabine é gentil amigável e amorosa com sua família e as pessoas que a rodeiam a mesma coisa que a atrapalhado com sua família e as pessoas que a atrapalhado com sua família é a alia alia não sei como é que fala a alia alia não sei né quais são os personagens como se fala o nome alia é uma vez energética 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 e apaixonada ainda para a terra e uma menina inteligente energética galerinha desculpa falei errado próximo aqui é a lei de wi-fi cló é cló é ela infectada por uma coma de hawk mod e se torna lei de wi-fi cló é a mesma pessoa que eu fui ver o mesmo cabelo será que é a mesma pessoa não sei mas eu acho que aqui é ela sem a transformação e aqui ela com a transformação e a próxima caixinha aqui é a marinete tom e sabine sabine é uma franco-chinesa se você não sabe o que é franco-chinesa é uma pessoa que tipo nasceu na china e mora na francia ou uma pessoa que nasceu na francia e mora na china tem padaria em paris com seu marido e a filha marinete a próxima cartinha é a lei de bug lei de bug é consciente de sua popularidade mas ela não deixa isso sobre a cabeça não entendi nada o que tem a ver isso? o que tem a ver isso? essa descrição é muito bosta muito lixo e aqui né a marinete e a lei de bug ela não transformada ela já é aqui ela não está transformada e aqui ela está transformada igual a alia e a lei de wi-fi por cima aqui a próxima cartinha é o Adrien aqui foca veste também uma jaqueta branca por cima e calça jeans além de um tênis laranja quem quer saber que ele veste a roupa que ele veste tipo pra que colocar isso? ninguém quer saber a roupa que ele veste não precisava colocar isso a próxima cartinha aqui é a Alex Kudbel foca foca, estou esperando focar galera usa um boné short jeans preto blusa preta com detalhes verde e limão o próximo aqui é a storm storm weather weather foca o que que não quer focar? eu estou esperando aqui focar foca foca ah, estou demorando demais focar aqui aqui ele é infectado com uma akuma por hawk e se torna storm uma super vilã e controla o clima o próximo aqui é Adrien e Nino o principal poder de Adrien é o cataclismo capaz de destruir as coisas as coisas? as coisas com o toque de suas garras é uma coisa que eu não falei que tem uma cartinha surpresa que você deve saber porque eu coloquei no título as cartinhas surpresas e encontrei uma cartinha super rara só que eu vou deixar por último ou seja, você vai ter que ver o vídeo todo para assistir a próxima é a foca Mr. Mendeleev Mr. Mendeleev Mr. Mendeleev é rigoroso de língua fiada e ranzinza e a última das cartinhas do Miraculous é o Ketnoa o principal poder de Ketnoa é o cataclismo capaz de destruir as coisas com o toque de suas garras é a mesma coisa que está escrito no Adrien e Nino agora vamos para as cartinhas da copa do mundo o primeiro aqui é o Manuel Newe número 1 da Alemanha que tem 6200 de ataque e 8200 de defesa o próximo aqui é o craque da Seleção Brasileira se você for Neymar Júnior você acertou eu ganhei 2 Neymar Júnior só que eu já dei um para o meu amigo foca aqui ó Brasil 16 Neymar Júnior 999 na verdade 9999 de ataque 7400 de defesa o próximo aqui é o Chuchu Kimmick 7300 de ataque e 8200 de defesa é o número 7 Marcelo número 6 do Brasil 8500 de ataque 8500 de defesa Giovan Giovanni dos Santos número 12 do México 7700 de ataque e 6000 de defesa Hector Moreno 5600 de ataque 7300 de defesa Número 3 Rafael Marques 6.700 de ataque E 7.500 de defesa Raul Gimenez Galera, eu esqueci de dizer aqui, né? Que o Rafael Marques é o número 2 do México E que o Héctor Moreno é o número 3 do México Então vamos voltar aqui para o Raul Gimenez Fouca 8.100 de ataque E 5.600 de defesa Próximo aqui é o Renato Augusto Número 11 do Brasil Ah, galera, eu esqueci mais uma vez O Raul Gimenez é o número 14 Renato Augusto, número 11 do Brasil 6.900 de ataque E 8.900 de defesa Próximo aqui é o Fernandinho 7.500 de ataque E 8.800 de defesa Número O próximo aqui é o John Stones 6.200 de ataque 6.200 de ataque E 8.400 de defesa Número 4 da Inglaterra Próximo aqui é o Número 4 da Inglaterra Próximo é o Dmitry Payet 8.100 de ataque 8.100 de ataque E 5.200 de defesa Próximo A galera O quaresma número 13 Agora vamos para o Isco Que é o Número 10 7.300 de ataque E 7.000 de defesa Próximo aqui é o Sérgio Agüero Que jogou hoje contra o Brasil O Brasil venceu de 1 a 0 Gol de Miranda no finalzinho Número 15 Aqui 8.600 de ataque 6.200 de defesa Clarinha Esse vídeo foi feito Em 16.10 de 2018 Próximo aqui é o Nígolo Canté Número 7 da França Com 6.700 de ataque E 7.600 de defesa Próximo aqui é o Diego Costa Que tem 8.600 de ataque E 5.500 de defesa Número 16 Próximo aqui é o Paulinho 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 Que tem Número 9 do Brasil Que tem 8.600 de ataque 7.900 de defesa Próximo aqui É o Javier Hernandes Que tem 8.300 de ataque E 6.000 de defesa Próximo aqui é o Número 16 Número 16 Próximo aqui é o Campeão Mundial Junto com seu amigo Mibapé 5.000 de ataque Pau Pogba Você acertou Pau Pogba Número 9 da França 7.900 de ataque 7.200 de defesa Próximo aqui É o Pau Aguiar Número 4 do México Que é 5.800 de ataque 7.600 de defesa A penúltima antes da cartinha super rara É o Rafael Varane Número 2 da França Que tem 6.600 de ataque E 8.600 de defesa Então galera Vamos pra cartinha super rara Que eu consegui achar Olha só Olha só E essa cartinha aqui Tá escrito campeão mundial Tem o seu do Brasil Tem 9.999 de ataque 9.999 de defesa E você pode ver que eu não tô mentindo É super rara mesmo Você vê aqui ó Super rara A única cartinha que tá escrito isso Então galera Esse foi o vídeo Se inscreva no canal Deixe o like Compartilhe E Ative as notificações Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau